Bem, amigos, estamos aqui nos Biscoitos, num local chamado Fonte das Pombas, numa zona bonita que foi agora requalificada. Requalificada e temos aqui o responsável desta requalificação, digamos o mecenas desta requalificação, o Sr. António Silva, Tony Silva, que já ainda aqui há tempos fiz-lhe uma entrevista com muito gosto e muito prazer. E então vamos saber o que é que vai acontecer aqui e qual foi o motivo desta requalificação e como é que vai ser. Olha, muito bom dia, muito boa tarde a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Eu sou o António Silva, oriundo desta freguesia de Biscoitos, mas já saí daqui há mais de meio século e isto foi um projeto começado já há mais de um ano. Quando a junta de freguesia teve eleições que teve o seu novo presidente, ele veio comigo e disse que gostava, tinha umas coisas a fazer, mas claro, o dinheiro havia pouco. E dei-me umas ideias que havia lugares aqui que se podia fazer, lugares para merendas, lugares para pessoas virem e não passar, e não para vir passar um bocadinho para aí. Depois ele surgiu-me que este parque, que estava aqui abandonado e que gostava de amanhá-lo e não restaurá-lo e pô-lo de uma maneira que as pessoas, os Biscoitos, e não apetecem a usar. E eu concordei e ele até me deu, eu sugeriu que eu até podia homenagear um filho que morreu já há uns anos e claro, eu aceitei a proposta logo. E tudo que seja para embelezar e agradecer a freguesia de Biscoitos, eu estou sempre pronto a ajudar dentro das minhas possibilidades. O Sr. António é um homem aqui, nasceu nos Biscoitos, é natural dos Biscoitos, gosta da sua freguesia e então, digamos que a freguesia junta estava, gostava de arranjar isso e o Sr. prontificou-se e também, agora também fica aqui como lembrança, como uma recordação do seu filho naquele trágico acidente que teve de moto nos Estados Unidos e ficamos agora para o povo que um dia venha aqui, à Fonte das Pombas e que esteja aqui também nos seus piqueniques, no seu lazer, sabe que aquele nome que está ali, do filho deste Sr. que ajudou a requalificar esta parte aqui. O Sr. diga-me agora, o Sr. então, quantifica aqui uma recordação e uma lembrança para sempre do seu filho? E o Sr. quando passar aqui, tem sempre aquele, se olha aquele local ali, eu ajudei, não é? Ajudei a minha freguesia. E tenho a minha neta, que eu tenho uma neta com 6 anos, daqui a anos que ela vem cá, vai reconhecer o nome do seu pai e para ela, de certeza, vai ser uma alegria. E qualquer homenagem que se faz a uma pessoa, não há ninguém que não goste de uma palmadinha nas costas, não há ninguém que não goste disso. E para mim, foi um prazer fazer isto, ser parte disto, porque isto para mim é os biscoitos e tudo que seja dos biscoitos para mim tem grande valor e eu tenho muito respeito pela freguesia dos biscoitos. Muito obrigado, Sr. António, também pela sua ajuda aqui para a sua freguesia. Com certeza que isso também melhora todo o espaço terceirense, a mais um local que fica aqui para as pessoas virem aqui passar os seus tempos livres. E então vamos assistir aqui a uma pequena cerimónia e um pequeno beberete também. Sim, vamos ter o beberete aí, vamos ter várias identidades, Presidentes da Câmara, Presidentes da Junta, Presidentes da Assembleia e pessoas amigas e conhecidas. E desde já agradeço de fundo de coração, porque para mim isto, hoje não há de dias melhores que eu estou um bocadinho assim meio nervoso, ok? Porque estou a pensar no meu filho e claro, são recordações que não são lá muito boas. Mas de uma maneira ou outra, eu quero agradecer a todas as pessoas que vieram, a todos os nossos conterrâneos, famílias, amigos, a ti também. E não me desistejo disponível para vir aqui e a todas as pessoas a que vão estar presentes. Muito obrigado e um bem-haja para todos. Muito obrigado, Sr. António. Obrigado. Bye-bye. E é assim, amigos, que daqui a pouco vamos então assistir aqui a esta requalificação que ficará para sempre aqui com o nome do filho do Sr. Tony Silva. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, a nossa procuração está em nome do Senhor, Espírito Santo e a Terra. O Senhor esteja no mundo. Deus, Criador e Senhor, Pai de todas as coisas, que nos abençoe a todos. Vamos pedir ao Pai que seja digno de abençoar esta criatura, este espaço. É por você e de todos aqueles que, a usarem de acordo com a vontade de Deus e o seu desejo, obtenham para si, para a sua família, as gáspadas do círculo. E da questão de abençoar este espaço, a nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 O Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente da Assembleia da Regisão dos Biscoitos, o Sr. Pagos dos Biscoitos, o Sr. Presidente das diversas instituições dos Biscoitos, é com muito orgulho que estamos hoje aqui na representação da requalificação de uma zona de lazer desta freguesia do Rua Longa. Como foi dito no nosso manifesto eleitoral, temos intenção de fazer algumas requalificações dos espaços existentes, melhorando a sua imagem para quem nos frequenta e visita, tanto a nível de infraestruturas como a nível de segurança. Neste caso, foi aumentado substancialmente este espaço com terraplanagem com aplicação de terra. Delimitamos o espaço com a construção de muros, aumentamos o número de mesas em cantaria e mais grelhadores. Podemos também afirmar neste dia que ainda podemos fazer mais, porque achamos que zonas como esta deveriam ter por perto casas de bem, iluminação noturna e papeleiras. Mas estamos aqui para concluir esta fase. Fase esta que queremos agradecer à nossa Câmara Municipal pelo apoio a materiais de construção aqui utilizados. ao Sr. Jorge Sousa pela sua ajuda incondicional neste arranjo, oferecendo à freguesia as pedras de cantaria utilizadas nesta operação e alguma mão de obra. E também agradecer ao Sr. António Adão que nos ofereceu apoio militar para o pagamento de máquinas e mão de obra externa nesta obra. Relativamente à construção de casas de bem, contamos que durante o ano 2019, com a ajuda da Câmara Municipal, seja possível a construção de um polo balneário para apoio da zona balnear da Fonte das Pombas, Legadores e desta zona de lazer. Temos que apostar nas nossas zonas balneares, uma vez que os biscoitos são sempre destacados pela positiva por quem nos visita. Temos que dar condições de higiene e segurança a todos. Mas não podemos esquecer de quem escolheu os biscoitos para viver todo o ano. Falando ainda de requalificação de espaço, também sabemos que estão previstos outros investimentos nesta freguesia a serem desenvolvidos, quer pela iniciativa da Câmara Municipal, quer por investidores privados. Para, em conjunto, consigamos criar mais postos de trabalho nos biscoitos e assim melhorando a qualidade de vida da nossa população. Portanto, antes de passarmos ao nosso movimento, gostaria de passar a palavra ao Sr. António Adão, seguindo ao nosso Presidente da Câmara Municipal e, por fim, eles destacarem uma PAC alusiva com a intenção do Sr. António Adão. Olha, meus senhores e minhas senhoras, muito boa tarde. Em primeiro lugar, aos meus sinceros agradecimentos à Junta de Freguesia dos Contos, especialmente ao Sr. Presidente, ao Sr. Luís Guilherme e a toda a sua mesa diretiva. A Assembleia da Freguesia, presidida pelo Sr. Carlos Sousa e toda a sua mesa diretiva. Ao Sr. Presidente da Câmara, ao Sr. Tiberio, ao Sr. Tiberio Diniz, obrigado pela sua presença. Ao Sr. Padre, também, os nossos agradecimentos. E um agradecimento especial para a minha família e para os meus amigos e que, e não pela sua presença, e um bem-haja e uma boa tarde para todos e obrigado a todos. e que se divertem daqui a este instante vai haver aqui qualquer coisa para se comer e beber, e estão todos convidados para fazer parte disso. Obrigado. Bem, antes de mais, muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Antônio Silva Adão, também já amigo de algum tempo, e naturalmente cumprimentar toda a sua família, são eles, digamos, as pessoas que nos fazem aqui estar hoje. Cumprimentar o Sr. Presidente Junta de Freguesia dos Biscoitos, Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia dos Biscoitos e os membros da Assembleia de Freguesia dos Biscoitos aqui presentes. Cumprimentar também, reconheço alguns, membros do associativismo das associações aqui da Freguesia dos Biscoitos. E, naturalmente, cumprimentar a todos vós e àqueles que também pelos órgãos de comunicação social seguem aqui neste momento. Estamos aqui reunidos e, como dizia no início, porque o Sr. Antônio teve aqui um gesto de hombridade, um gesto também de agradecimento à Freguesia dos Biscoitos e ao povo desta Freguesia, de dar aqui também um contributo para o seu desenvolvimento. E isso devemos também saudar. São poucas as pessoas que têm esse coração dor, que têm esta forma também de ajudar o próximo, de servir aqui muita gente, porque isto é uma infraestrutura que vai servir muita gente, vai ser importante para os biscoitos e vai ser importante para muita gente de toda a ilha, até de fora da ilha, que vai usar essa infraestrutura. E, portanto, em nome da Câmara Municipal, muito, muito, muito obrigado. Naturalmente, e a partir daí, o Sr. Presidente do Junto da Freguesia contactou a Câmara Municipal, de que forma que nós poderíamos também apoiar. E a verdade é que abrimos aqui uma exceção, porque já tinha passado também o prazo de candidaturas do Junto da Freguesia à Câmara Municipal para obterem os apoios e nós, mesmo assim, entendemos dar o apoio em materiais, que foi possível, mesmo excepcionalmente, para que também déssemos aqui um apoio na realização desse espaço. Portanto, queria também afirmar que, naturalmente, nós queremos sempre manter o apoio às juntas de Freguesia, manter também sempre esse esforço de colaboração. Aquelas que foram também as reivindicações aqui do Sr. Presidente do Junto, portanto, nós, e como é sabido, para o ano 2019, estamos a planear, a intervenção é no bar do abismo, portanto, isso já tinha sido referenciado no ano anterior. Portanto, é o objetivo para 2019. Temos também, de alguma forma, reforçar aqui a colaboração com as juntas de Freguesia. Portanto, aqui, e é certo que haverá um forte investimento na Freguesia dos Pescoitos, como também aconteceu já este ano ao nível dos nadadores salvadores e de aumentar-nos e o que tudo é para balnear também. E se a Câmara Municipal também está disponível para colaborar, também espero que o Sr. Presidente do Junto voto a favor do Plano de Orçamentos aparecendo assim essas obras, porque também é importante que haja aqui essa parceria. Portanto, e não querendo amassar mais, acho que o fundamental do dia de hoje é estarmos aqui em conjunto, em amizade, e agradecermos ao Sr. António o seu gesto, a sua bondade, o seu coração de ouro, por ter dado aqui um contributo para a Freguesia, para muita gente, e que sejam mais também pessoas que tenham coração de ouro, que também possam e tenham essa disponibilidade a contribuir para o futuro da nossa terra. Muito obrigado. Aplausos Aplausos Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal